Abertura Abertura É isso aí, é isso aí. É isso aí. São 1.2 km ao organismo para o ônibus. O sea, o o ônibus ao sunburnino, no urnibus. Onde está o ônibus em toda a 2ª km à 1ª km a 2ª km a 2ª km semá précis. Onde está a 2ª km ao Unibus, no urnibus. Onde está o ônibus? Onde está? No urnibus. Onde está o ônibus é um só um por o que o mais mais de um. Onde está? Doce. Trincadeira, não sei. Onde está? Trincadeira, não sei. A Buc é uma das primeiras boas que foi destruído por causa do clima de farmácia. Os meninos foram zíque por causa do estressão. Alguns dizemem afrikaans, alguns dizemem faraó, alguns dizememem gaias, eles estão também, então você não pode ver nada errado. Obrigado.